Você está agora ouvindo o Reducer com o Reducer com o Reducer com o Reducer com o Reducer Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para o primeiro vídeo de FIFA 17 Então pessoal vamos jogar a demo Estou aqui acompanhando o meu irmão Oi? Então vamos lá Humm... Ok, graças Agora vamos lá 8Sports Sonic Game Eu não tenho aquele pack de captura desculpem lá Mas... Royce Por enquanto o vídeo não vou falar pessoal Vamos fazer um jogo contra ele Eu vou com... novamente Vou com Manchester United Que a equipe está... Superba Tipo... Uma grande equipe Você pode? Vamos... Tu achas com quem? Com a equipe do Neyer tipo... Ok... Não cara... Está bom, está bom Não, não... 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 Isso não vale, não... Ei... Ei... Eu não tiro o menino Chapeu Ele vai matar ele Chapeu What the fake Vamos lá para o jogo Não, não... Carrego R3 Vamos lá Pessoal, eu sou azul e claro que sou de Manchester Calma-te Ei... não... Nós jogamos o fogo Pessoal, ele joga bem Tem que admitir, ele joga bem Tem só... tem só 7 anos mas ele joga bem Runei Deixe Ele entra! Não, cara... Por favor... Пessoal, vocês não sabem mas tipo... Nem sei se tem Pogba aqui J ui Ah... No... No, no FIFA 27 vai ter tipo Pogba No Manchester United Vai ter Zlatan Manchester United Eu sei que também teve Zlatan já no Manchester United No V16 Mas Zlatan não teve Obvio Não 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 Quem é o Pogba? Ei o que? Calma velho Falta Maroc Zlatan pessoal T that was atinem Não mais conseguem Ei meu What? WTF Bora bora Lewandowski Ibrahimovic Ebraimovic 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 Vai, 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 vai. Mais uma vez! Desculpa, pessoal. Bem, bem, bem. Calma. Não, 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 não. Calma. Se entra! Se batal! Ponex. Ibra. Não, certudo. Ei, quem me cagou, meu? Ok, também. Não, não. Eu, isso. Reburie. Leurie. Leurie, Jonathan. Leurie. Porra, mano. Oh, ei, que dá. Eu toque! Ok, desculpa. Oh, meu Deus. Desculpa. Reburie, nigga. Pessoal, este é o Demons, né? Eu ainda não tenho... Eu ainda não tenho... Eu ainda não tive o adversário, ainda não me mandei, mas se calhar... Oh! Ah! E aí Centro! Vai, vai, vai Capitão de centro, mano Ô, meu que tarde Vou sair da tua Bora, 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 que vai sair? Não, 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 não acabou Não, Pogba Não, é o Márcio Não, é o Márcio Bola, carai Bora Vai, vai Ah, Fonix Vai, vai, vai Vai, vai, vai Obrigado WTF Isso é da frente Mano, duas vezes Jogaste a ninhão para pegar a bola e não apanhou-a Zlatan 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 Caralho Caralças Primeira sessão que eu tive boa Não, mas vai para a água Fonix Take it Fonix 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 Ok Está bem Primeira parte Primeira parte acabou Uma partida de duas minhas Pronto Opa Joguinho inteiro Não Obrigado João Carrega R3 Carrega R3 Carrega R3 Carrega R3 Carrega R3 Estás a coxar Obrigado Só As vezes te enganas Carrega R3 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 Se vocês querem ver mais disto Tipo, ou de jogos FIFA Ou se calhar traga um vídeo de Ghost Cove de ti Ghost Cove 2 ou Cove 3 Deixem já um like E comentem se vocês querem ver mais vídeos de 7 Demo Contra outras pessoas Se vocês querem ver sempre Deixem um like Compartilhe o canal Para... Para ajudar o canal a ser famoso Chepeu NÃO Ai ai, não, não. Não adoro É bem Pois sim Oh, Zlatan Não mano Não Não Zlatan Não pedi nada FUUUUUUUUUUUU Ai Outra vez Yes! Rude! Deixem os comentários se vocês querem ver Fooddraft Fooddraft fio 16 Se calhar ainda posso trazer que eu tenho demo Não tenho fio 16 Só trazer mesmo um vídeo É 30 Mas eu acho que vou comunicar Antes de comprar o próximo 4 Com o Fifa 17 Que assim tem o prémio Não corre carago Vai Pogba Runei Não meu Que cagão de carago Vamos me quiser Não não Pogba não Parece um parvo aqui Pogba Vai Ai o que mano não é falta O gajo parte do motor não é falta Está tudo Vai velho Pogba Vai Mano 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 Não dá mesmo Tipo Não dá tipo Wtf Mano Corta Temos Aumentar Aumentar Se eu não Não GG Oi Não Mano Estão cagão pessoal Deixa os comentários Neste vídeo tipo Se eu é cagão ou não Ou se sabe mesmo jogar Eu acho que ele sabe jogar Mas tipo As vezes a minha mãe é cagão Pessoal não se possam andar também Não, fiz mal passo carago, vi muita virada Não, o que eu estou a fazer carago O que é que eu estou a fazer, irmão? Esquece, vamos lá Ok, não posso marcar Desenvolvido justo Já, enganei Não, acho que é problemamento Tem que marcar Não, é penalti jogo Eu vou com penaltis, pessoal Isso é que é mal Que eu limpo em penaltis Oh, não Muito bem Tens que saltar o burro Opa Remata o burro Vai para cima Remata um bocadinho o burro Otário Tipo, pôs assim um lado E carregues roda Roda Mas não tens de mandar para fora, burro Pois é, isso eu sabia Ai, não, fiz bosta Ai, não Pessoal, é preciso, é, pode é preciso a subida Não, 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 não Não, não, não João, deixe-me Ai, assaltei E eu Surprise, mtf Agora se eu marco Se fodeu Que tchiii Vitoria, vitória Então, pessoal, espero que este vídeo vocês gostasse deste vídeo Se sim, não se esqueçam de deixar um like Comentem-me se vocês querem mais vídeos de Fifa 17 Demon Contra outras pessoas Ou contra o Marmão Se querem ver mais vídeos tipo de Call of Duty Contra ele ou em Zombies ou isso Se sim, não se esqueçam de comentar Deixar um like Publique-me no canal Para dar uma força ao canal E Vemo-nos no próximo vídeo Vemo-nos no próximo vídeo